Já procurou adesivo na internet? Unidunite salamemmingue O escolhido foi você O de camisa verde pode fazer chill Eu não me trocai Eu acordei Tirei meu pijama Fui comprar adesivo Lá na minha cama Comprei pela internet Na Meteoro Geek Na cama de pijama Já reparou a quantidade diferente de preços Que os adesivos podem ter? Acabou o horário de verão Atrasem seus relógios Estou na bancada Para uma lei que proíba músicas Com nomes próprios Principalmente nomes de mulheres Minhas filhas Jéssica e Camila Foram as que pediram Para que eu criasse essa lei Minha irmã A Júlia totalmente a favor Minha prima Natasha Me ligou pra me apoiar Até a minha avó Geni Ficou muito feliz por essa iniciativa Mas quem mais gostou disso Foi a minha mãe Silvia Em vez de perder horas Em vez de perder horas procurando Deixe que a Meteoro Geek Facilite a sua vida Adesivo na panela Começa a se grudar Adesivo com sal Dois adesivos Dois adesivos Alface queijo Adesivo especial Cebola e picas Dois adesivos Pão com adesivo Adesivo Acabou o horário de verão Acertem seus relógios É isso aí pessoal Adesivo Sapo Brothers Da Meteoro Geek Tá em pré-venda Tem que comprar um monte Que aí eles começam a produzir Vamos lá comprar E não esquecendo Que a história é toda de sempre Curta o vídeo Compartilhe Se inscreva no canal Acesse o site Tem coisas BOM Que só a Meteoro Geek Faz pra você E aí Ótimo Tchau 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 Tchau